Olha aí pessoal, um dia de sorte viu, vou falar pra você. Nasceu dois dessa fêmea aqui e os dois são fêmeas. Ei, mas que felicidade. Sim, é felicidade né, se nascesse uma hacha também, mas duas fêmeas é muito bom, maravilhoso. Ela tá meio assustada aqui né, que eu tô, sei lá, bem próximo dela. Deixa ela acalmar ali pra eu deixar eles mamarem. Vou ali agora buscar um mato pra eles. E eu vou fazer esse vídeo aqui né, mostrando os dois filhotinhos aí, as duas fêmeas. Nossa, nasceu uma bicinha ali com a cara cor de chocolate e a outra preta ali. Linda, 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 linda. Pelo visto, acho que não vai parir mais não. E eu vou responder a pergunta de um inscrito aí, um rapaz aí. Ele me perguntou se, é, porque assim ó, essas de pelagem toda cinza aqui, eu creio que elas já são mescladas já com o porquinho da Índia. Puro, 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 puro. É, aqueles preado mato com o porquinho da Índia, eu creio que elas já devem ser a segunda geração deles né. Porque já tem algumas manchinhas, o pé branco, a barriga já é cor de creme. Seu Miguel, tô te filmando rapaz. Completo a água ali pra eles. Descobri e descobri também. Ó, já tá comendo, nasceu da gorinha, já tá comendo. Cheguei do serviço agora, olha que coisa mais linda. Coisinha mais lindinha. Pai, daqui pra gente já tá comendo deles. Uma fêmeinha. É fêmea. É fêmea mesmo. Uma fêmea. Pai, ele já tá... E já é um gatinho. Pai, coloca ele aqui pra mimir. Olha aí, ó. Que linda fêmeinha abissinha. Pai, mãe, que coisa mais linda. Já faz a fêmea deles. Fêmeas abissinha, eu tô tendo um monte. Mas outra fêmeinha. Ah não, sem vergonha, tô até mijando. Olha aí, ó. Ai, que cara, mas linda. Nossa. E mijando ainda? Tem barço no trem desse? É, bicha, você pega. Você tá sendo filmado. Eu não tô apertando não, viu, pessoal. Tá urinando mesmo. Gostoso, né? Tá no colinho. Pronto? Pronto? Posso falar contigo? Pronto. O cheirinho desse é gostosinho de mãe. Olha que rediminho mais bonito na testa. Muito gostoso, viu, pessoal? Nasceu duas fêmeinhas. É tão bom. Tô muito feliz. E olha a mamãe. Que mamãe mais linda. Mas eu vou falar pra você. Aquela dali, ó. Oxe, esse bicho aqui já mijou. Essa daqui, ó. Tá dando vazamento ali em cima no telhado. Tem que... Tem uma telha ali. Tem que jogar lá. Fala o que você quer. Fala o que você quer. Aquele outro ali... Aparece alguma coisa na tela que eu não vi. Esse outro filhotinho aqui... É filhote... É filhote... Da abicínio. E já tá próximo de eu tirar ele... De separar ele também. E eu vou ter que limpar porque os mosquitinhos estão agoniando eles. E aí pode causar alguma ferida, alguma coisinha. Eu vi ele dando uns pulinhos aqui. Eu não vi o que que era. Eu abaixei aqui e olhei. Aqueles mosquitinhos... De laranja. Aqueles bem pequitinhos. Tomei sem tempo, mas tem que ir. Limpar bem... E jogar no chão. Deixar aí por uns dias tomando sol e chuva. Eu vou derrubar tudo no coco. Porque é pra todos vocês. Eu dou conta que esse Miguel não... Ei, Miguel. Dia de sorte aí. Muita felicidade. Nasceram dois filhotinhos fêmeas. Pega um nenenzinho pra me dar só um carinho. Não, pode ficar pegando demais não. Senão eles morrem? É, morrem. Nenenzinho acabou de nascer. Não pode não. Eles são a mãe dele. Quando eles mamarem, ele vai ficar... Já vou ter que olhar aqui em cima. Final de semana eu vou já tirar macho aqui de cima de novo. Porque já tem macho que já tá grande aqui em cima. Eu sei. Eu vou pegar e foi pra vocês. Calma aí. Não, 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 não. Pode tirar esse carrinho daí. Pode tirar daí. Ai, vento forte. Meu machão. E aí o que eu fiz, galera? Olha pra vocês verem. Ele melhorou. Tá marcando território. Tá muito, mas muito lerdo mesmo. E essa daqui tá pertinho de parir também, ó. Tô com uma barriga muito grande. Aquela dali... Não é possível. Será que isso aqui é macho? Macho que não. Não, ela tá perto de parir. Aí já teve uma parida já. Ela tá perto de parir de novo. Legal. Segura aí, papai. Tá bom. Segura aí. Filma lá pra dentro, assim. Não mexe. Deixa o papai pegar aqui uma rapidinho. Pai, eu só tiro uma mão pra coçar... Minha cabeça. Não tô com a dor que foi, não. Aí, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E eu tô vendo meu vídeo de pescarinha. Poxa, ela já tá fazendo cocô pros peitos. Faz cocô pros peitos. A Pamela é muito grande. Ela é bem bichinha.